Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As pessoas mais burras do planeta, parte 6, as maiores burrices dita na TV. Lá no Falar de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos pra vocês aí, mas não se preocupe que eu estou aí trazendo. Hoje teve atraso, tá bom? Mas tá aí. Só bora acompanhar naquele mesmo esquema pra ver se o nosso nível de burrice está no mesmo nível que dessas pessoas que vão ser apresentadas. As pessoas essas que fazem a nossa alegria, mas ao mesmo tempo nos deixam meio tristes quando a gente vê que a nossa realidade é basicamente a delas, né? Porque a gente também é burro. Só bora acompanhar aqui pra ver se realmente a gente também é burro ou não. Eu vou ver aqui, né? Vou tentar medir a minha inteligência com essas pessoas, embora seja difícil. Dá aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E vou aproveitar que meu filhote está dormindo ainda, né? Tá tirando uma soniquinha gostosinha e bora gravar vídeo, né? Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA 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 Meu filho gosta de patulha canina, cara, ele se amarra, amarra, pô, mano, na moral, falar que o policial tá montado num cachorro é sacanagem, né? Quer dizer, às vezes é verdade. Olha isso, cara. Ai, caralho. E a coisa não mudou muito até os dias de hoje. Como nesse dia que foi um grupo de funkeiros contra um grupo de umas raparigas que nem sei quem são. E adivinhem só quem foi o grupo mais burro. Sei lá, os dois, não sei. Uma só, né? Três. Acho que nem se fosse o Ben 10 com quatro braços ele conseguiria segurar três raquete numa mão só, cara, na moral. E esse? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Ah. Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Quarta vogal. Então é A, E, I, O, O. Alfabeto. Uh, rapaz, que isso? Tu é analfabeto? Que número é o último? Pelo menos ele acertou que o U é uma vogal, né? Mas, né? Ele só errou o número, que ele é o quinto número, né? É a quinta letra, melhor dizendo. De dois mil. Ah, não. Que número é o último antecessor par de dois mil? Mil novecentos e noventa... Aí, olha, tem uma... Não é possível. Seis. Seis. O personagem Pikachu faz parte de qual desenho animado? Pikachu, cara. Pika, Pokémon. Dragon Ball Z. Cara, na moral. Dragon Ball Z foi forte, cara. Fica imaginando o Pikachu mandando um Kamehameha. Pika, Pika. Esse daqui ficou meio baitolado, meu. Essa juventude de hoje está completamente perdida. Que cena lamentável. E é claro que temos que ter alguma coisa do show do Burrão. Programa onde só vai essa gente sequelada que tem a cabeça mais vazia que geladeira de Argentina. Quando ele estava na escola, era um bom aluno? Era. Primeira pergunta valendo mil reais. Pulou a primeira. Vamos para a segunda pergunta. Qual destas palavras da língua francesa significa cardápio? Na verdade, eu não sei. É gourmet, né? É gourmet, deixa eu ver. É, meu amor. Não, pera. Cardápio? Em francês? Ih, rapaz, agora eu estou na dúvida. Sendo bem honesto, agora... Será que é gourmet? Não, gourmet é outra coisa. Acho que é menu, né? Menu mesmo. Ah, sei lá. Acho que é esse aqui aí, viu? Já sou burro, então. Menu. Eu acho que é menu. É, menu, pronto. Puto, é o cachorro de quem? Do Mickey, cara. Vai ser burra, vem sério? Gente... Ih, rapaz. Não, pera. Quem? Não, 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 pera aí. Volta, volta, volta. Porque me deu dúvida agora. Pera aí. É, Monteiro Lobato... Maurício, Maurício Souza, se eu não estou enganado. Eu não estou enganado. Como se escreve pai em inglês. Fora. É um mais burro que o outro. Mas vamos ver como vai se sair essa gordinha que parece ser mais simpática que dor de dente. E o que você faz aqui em São Paulo? Eu sou líder de vendas. Líder de vendas? Então tem liderança. Fala bem, se comunica bem. Ah, um pouquinho, só. Tudo bem, cunhada? Nossa, pela cara dá pra gente não falar nada bem. Qual é o seu nome? Eliana. Você acha que ela vai ganhar quanto hoje? Nossa, dá até susto. Vai levar um milhão. Vai levar um milhão. Ei, tomara. Deus te ouça. Você quer levar quanto? Quer levar quanto? Rosana. Cara, esse efeito sonoro que ele bota de riso é muito engraçado, cara. Quem produz um líquido quente chamado lava? Gente, são os vulcões. Você entendeu a pergunta? Gente. Tempestade, furacões, maremotos, vulcões. Ai. Vou pular, Félio. Pulou? Não, mano. Não é possível. Não é possível mesmo. Não é a pergunta... Não, pera. Qual é a última nota musical? Pô, negócio de música, peraí. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ou três? Se você souber cantar um pouquinho, sabe? Número quatro, Celso. Lá. 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 Lá onde? É a resposta correta. Ih, rapaz. Acho que não, hein? Certo. Não, errada. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que pena que você não se deu bem. Que pena. Nossa. Ah, não, Rosana. Que beba de piada, meu amor. Engraçado mesmo é o Celso usando o celular de ponta cabeça. Isso aqui, pagar pessoas. Ah, que pena, Rosana. Isso daí fez faculdade com o Lula aqui, lê livro de cabeça pra baixo. R$ 1,500. Vai levar um milhão. Vamos ver se esse magrelo de fome tem mais sorte. Você é novinho demais? Quantos anos você tem, Márcio? 21 anos. 21 anos. Você é universitário, é isso? Eu sou universitário. Eu sou universitário. Esse aí tá prometendo. Vai estar aqui? Tá em pé? Exatamente. Quanto você quer ganhar? Já mandou aquela piscadinha pra novinha. Só universitário, né? E ela também, homem, assim. Me liga, tá? Programa hoje. O objetivo é um milhão de reais. Ah, mas não é para tanto. Cara, todo mundo que vai num programa desse tem o objetivo de ganhar o programa máximo, né, cara? Até aí o babaquice falar isso, né? Ah, enfim. Você quer o dinheiro pra quê? Eu investi na minha educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em minha sociedade. Olha só. Mano, eu acho que agora eu sei como é que o entrevistador, o pessoal do RH se sente quando vê um currículo com essas frases desse tipo. Não, porque eu quero agregar com a empresa que tem um sei o quê de nível mundial e eu quero congregar e eu quero que não sei o quê e eu quero fazer parte disso porque eu quero somar com a equipe, quero fazer a diferença, fazer o meu melhor e sempre trabalhar sábado, domingo, feriado, todos os dias, sem folga, sem férias, sem salário para poder agradá-lo. Eu só quero um emprego. Eu acho que é isso que ele deve receber todo dia e morre de rio. Isso aqui, mano, essa frase que esse moleque falou, eu acho que nem Miss Universo fala mais, pô. Fala sério. Vamos com a primeira pergunta. Quantos lados tem um paralelepípedo? Eu estou em dúvida, irei pular. Não, pera. Paralelepípedo? Putz, cara, essa daí me pegou, hein? Eu esqueci quantos lados que tem. São quatro? Não, pera, deixa eu perguntar aqui para o pai dos burros, só para ter certeza. O paralelepípedo tem seis, seis, não, tem oito vértices, doze arestas e seis faces. Tá, mano, tá bom. Mas quantos lados que tem, cara aí? Porro! Tá, pelo que eu entendi aqui, então eles são oito, tem oito lados, né? Então é isso, né? Enfim. Vamos lá. Imagina, hein? Livremente pelas ruas da Índia, sem ser incomodado por ser considerado sagrado. Acho que é a vaca, né? Estou em dúvida, irei pular. Pulou mais uma. Você é universitário, é isso? É universitário. Qual a data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Natal. Pelo sorriso dele, ele deve saber. Mano, não é possível, cara. Qual a data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Gente. Natal. Tá indo bem o menino, hein? Tá bem, o garoto. Que menino de ouro. Família cristã. Família cristã. Só se for de polido a ouro. Não, polido não. Mas fala, é folheado a ouro, né? Porque é ouro mesmo. Ah, mas por que ele ficou em dúvida, então, quando nasceu o Jesus Cristo lá? Boa pergunta, né? Eu particularmente não comemoro o Natal dizendo que o Natal é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu no dia 25. Isso daí pra mim, pra mim não. Na verdade, isso é uma mentira que inventaram, não sei quem inventou, não sei se foi a igreja católica, sei lá. Mas nunca foi dito na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25, tá ligado? Mas, enfim. É. Agora sai o magrelo fome e entra o bujão vestido de amarelo de arreia. Você é de onde? Caraca. Caraca. O que que você faz lá? Não interessa pra você, palhaço. Quem veio com você? Meu pai. Não deve ser o único filho. Não, não. Quantos filhos tem? Não, eu é o único, sim. Ué? Qual jogador de basquete, o astro da NBA, é o protagonista do filme Space Jam? Esse dia é um novo legado. Um novo legado. Essa aí é. Lebron James, pô. Lebron James. Mano, alguma coisa me diz que esse cara, ele vai falar que é Michael Jordan, cara. Ele não vai prestar atenção no título. Space Jam, um novo legado. Não é só Space Jam, tá ligado? Ou o jogo do... É que é o jogo do Cep, se eu não me engano, né? O primeiro. Quatro. Mano. Eu não acredito. Placa três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o... Mano, a maioria botou o três, vai fazer o cara... Mano. Oito, nove. Alternativa três. Michael Jordan. Michael Jordan. É a resposta correta. Ai, ai, ai. Que vergonha. Que vergonha. Os burraldos confundiram com o primeiro filme. Presta atenção. E às vezes são os universitários que se atrapalham. Qual francês é considerado um dos maiores profetas de todos os tempos por causa de suas famosas previsões? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Ah, Nostradamus, né? Nem sabia que ele é o francês. Nostradamus. Vai pedir ajuda aos universitários. Ai, que bom. Eu acredito que seja a alternativa dois, Nostradamus. Nostradamus. Muito bem. Carolina Yoshida. Tem uma ideia? Eu gostaria um Vitor Hugo. Um Vitor Hugo. Luiz Gustavo. Você tem alguma opinião sobre ele? Vitor Hugo? Eu acredito que seja a alternativa dois. Um rabezinho alegre. Muito bem. Porque a primeira e a última não fazem o menor sentido. Eu sou tão alegre. A primeira e a última não fazem nenhum sentido. Você gosta de paçoca? O cara deu um choque. Essa gente agregada atrapalham mais do que ajudam. Qual destas novelas não teve Regina Duarte em seu elenco? Você não pode dar resposta lógico. Isso eu não sei. Não vejo novela? O que você quer que ele faça? Quero que ele continue. Quer que ele continue? Vamos chutar então. Vamos chutar. Não sei quem é Regina Duarte. Errou! Mulheres apaixonadas! Coda desgraçada! Que nojo! Tinha que ser perguntas de coisas úteis, né? Não... Se bem que teve pergunta de anime aí também. Mas enfim. Mas é útil, pô. Isso é útil pra sociedade, tá ligado? Mais útil que novela. Essas novelas aí, miserentas. Ele tem toda a razão. Mas não é possível que não tenha nenhum jagunço inteligente nessa bagaça. Não. Deixa eu ver um aqui. Você não. Não. Esse não. Esse definitivamente não. Pior que eu quero acharado meu filho, né? Que merda. Ah, esse magrelo de óculos parece ser esperto. E é só porque tá usando óculos. Vamos ver como ele se sai. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Número 7. Venha pra cá, número 7. Vem cá, número 7. Por favor, não nos decepcionem. Você faz o quê e onde? Tira a máscara? Põe a máscara, a gente entende melhor. Pronto, aí tirou. Você faz o quê e onde? Eu trabalho com informática educativa. Com informática educativa. Quem veio com você? Vem a minha esposa. A esposa tá aqui. Qual o nome dela? É Lia. Ele é bom de informática, né? É. Quanto você acha que ele vai... Bom de informática. Olha, o nosso objetivo é um milhão. Um milhão. É mudar de vida. Ai, cara, que coisa desnecessária falar que o nosso objetivo... Mano... Quem é que vai pra um programa desse e não quer pegar o prêmio máximo, cara? É muito desnecessário falar isso, mano. Número 7. Bora ver se ele é inteligente tão assim. O estádio do Mineirão fica localizado... Em Porto Alegre. Em São Paulo. Puts, cara. Em Belo Horizonte. Em Salvador. Ih, rapaz. Isso aí eu já não sei não. Puts. Caraca, mano. Agora me deu branco. Eu não sei se é em Belo Horizonte. Puts, cara. Essa daí eu sou burro. Eu sou burro pra caraca. Pode falar. Olha... Mineirão. Eu não sei muito bom em futebol. Mineirão. Mas o que tem a ver o... Deixa eu pesquisar aqui só de... Estádio do Mineirão. Estádio... Do... Mineirão. Vamos ver aqui. Mineirão e Mineirão. Fica onde, caralho? Onde que fica? Belo Horizonte aí. Pelo menos acertei no chute, cara. Acertei no chute. Descalça. Eu vou ter que pular essa. Vai pular? Ah, pulou. Quantos zeros possui o número um milhão? Uma boa pergunta. Ah, gente. Seis números. Número dois. Sim. Seis números zero. Número quatro, doze. Não é isso? Seis números zero, né? Supletivo, supletivo. Lia, será que ele está lembrando da conta bancária? Gente, não é possível, cara. Quantos zeros possui o número um milhão? São seis zeros que tem, cara. Não é possível. Para fazer a conta, não. E... E... Ele é bom de informática, então, né? É. Só. Ele só deve estar nervoso. Para alguém que mexe com informática, ele de certeza vai responder certo a pergunta. Número três. Nove. Nove. Cara, ele falou um milhão. Ele não falou um bilhão. Quantos zeros possui o número um? O número um milhão. Número um milhão? Não entendi, então, a pergunta. Você parece burro? Caralho. Puta que pariu. Que burro. Caralho. Mano, não é possível, cara. Só porque um número, ele tem sete números junto com ele, não quer dizer que ele seja um número diferente, separado. Ele não é um número diferente, separado. Um milhão é um número só, caraca. É a mesma coisa, o pessoal fica falando, ah, o número da marca da Besk é 666, não. Não é 666, é um número só. Não é 666, tipo, separado. Não é. É 666. Por que eu tô falando isso agora, mano? Bom, enfim, é só vocês entenderem. Não é possível, cara, esse cara faz... Mano, eu ensino o que nesse negócio de informática educativa, mano? Não é possível. Eu só devo ensinar a jogar aquele joguinho mesmo lá da internet zoada lá, quando tá ruim. Só pode, né? E o quadrúpede ainda insiste na errada pro desespero da mulher que não acredita que se casou com esse asno. Mano... Nove números. Se você está certo disso, número 3, 9. Ai, mano, não. Aqui não é lugar de aprender, eu já falei. Aqui no programa não é lugar de aprender. Você tem dois pulos, cartas, placas universitárias. Ai, cara, pula que é melhor, mano. Posso perguntar? Pula que é melhor, mano. Pula, Celso. Pulou? Aí, caraca, mano. E é claro que tinha... Coitado dos alunos desse cara, rapaz. Olha, se ele ensina a programação, então, que mexe muito com o número, olha, tão lascado. E é claro que tinha que ter aquela parte desesperadora do Mega Sena e do Bexigão do Ratinho. Com essas pessoas que quando dormem devem relinchar ao invés de roncar. Pare, Washington. 30 segundos. Palavra na tela. Já. Vamos lá. Páscoa. Não, pera aí. Isso é o negócio aqui. Já. Páscoa. Ai, ai. Mano, que burro. Ele falou a palavra que não era. Hã? Shrek é árabe? Como assim, mano? Vingadores. Isso. Revanche. Martelo. Conan. Wtf, mano. Conan faz parte dos vingadores, eu não sabia, cara? Gato. Caraca. Cachorro. Inimigo. Onça. Peixe. Grande. Mulher. Gato. Oliva. Óleo. Faz. Uva. Meu... Nossa. Queijo. Vai. Queijo. Requeijão. A rosa. Narizinho. Pinóquio. Boneca. Inflável. Peixe. Mar. Meu Deus. Tipo. Mano. Ave. O mar e o mar. Continente. Continente. Vôlei. Continente vôlei? Será que ela quis falar lá do Japão lá, do Haikyuu, sei lá? Enfim. Violão. Vai. Guitarra. Pequeno. Fláter. Ó o placar aí, ó. Onze. A? Dez. Dez. Ok. Se ela fizer dois pontos... Ela empata. Nossa. Mano. É um placar. É um placar de não. Dez pontos pra ela. Onze pontos pra ele. Se ela fizer dois, o que acontece? Ela empata. Meu. Ai, cara. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Qual o principal órgão do olfato? Ouvido. Meu Deus. O principal órgão do olfato é o ouvido. Nem o nariz, Mano. Ih, caraca. Meu filho acordou. Oi, filho. Acordou, cara. Fica deitadinho aí, tá? Fica quieto. Quieto. Vamos lá. A casa tá acabando, cara. Cara, é o coletivo de que animal? Ah. Que animal. Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Uau. Nossa. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Ceará, Lagoas, Egipto, são estados de que região do Brasil? Indonésia. Como é que é a pergunta? Peraí. Ceará, Lagoas, Egipto, são estados de que região do Brasil? Ê, rapaz. Indonésia. Indonésia no Brasil. Coneiro ficou conhecido como rei do Baião. Elviz. Elviz, caraca. É o nome da árvore que dá o fruto da jabuticaba. Eita. Jameira. É o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra. Varinha mágica. Qual é o satélite natural da Terra? Caraca, maluco. A Terra cresceu pra caraca nesses anos aí. Caraca, tem a lua como o Plutão, mano. Que material se extrai de uma seringuinha? Que sangue. O quê? Pra que doar sangue? É só ir numa serigueira. Pronto, pega lá, bota uma seriga lá e pronto, acabou. Que nome se dá ao criador de abelha? Ai, caralho. Abelhudo. Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi. Nossa. O contrário de privado. Abacaxi. Quantos dias tem um ano bissexto? 366, mano. Caraca. 400? 30? 31? 50? 57? 1000? Um ano normal tem 365. Ai, mano. E um ano bissexto? 366, cara. Quase de 29 de fevereiro. 700? 100? Cara. Essas pessoas deveriam ser proibidas de procriarem. Ai, caraca. Mano, na moral, cara, vou te contar. Assim, eu sei que eu não sou um exemplo de sabedoria, de inteligência. Tem muitas coisas aqui que eu não sou mesmo, né? Eu vou ser honesto e tal. Eu não sou um posto de inteligência também. Mas, meu irmão, vou te contar. As coisas mais óbvias aqui, o pessoal deve acertar, cara. Pelo amor do cara. Caraca, essa última foi forte, mano. Mil, mil dias, cara. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Eu vou deixar o link aí do Fala de Tudo na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos esperar ele fazer outros vídeos. E se vocês quiserem também outros vídeos aqui, deixe nos comentários desse vídeo que eu estarei vendo com vocês, tá bom? E bota nos comentários, me fala se vocês conseguiram acertar todas as perguntas. Se vocês erraram algumas, igual eu errei. Também confesso que eu errei. Não sou inteligente bagarai, como eu falei, tá ligado? Mas bota nos comentários pra se divertir mesmo e tal. E é isso aí. Então é isso. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.